Fala galera, beleza? Sabadão, a gente tá indo pro Campeonato Paulista, na verdade é a primeira etapa do circuito. Tô aqui com o William. E aí galera, beleza? Caixa roxa lá do Casca, também vai lutar. Peguei uma carona pra ele hoje. Geralmente eu vou sozinho pro campeonato, geralmente eu vou de trenzão mesmo. Por minha escolha, sempre tem carona, mas eu gosto de ficar um pouco sozinho, pra me concentrar, pensar nas posições que eu vou fazer. Alguns possíveis contra-golpes que o adversário for fazer, o que eu vou fazer. Então eu fico sempre já com a estratégia e o jogo na cabeça, pra sair no automático na hora de lutar. Pra não ter tempo do cara pensar, eu sempre estar na frente. Mas hoje eu vim com o William, a gente tá aqui na Marginal. Daqui a pouco a gente chega lá em Barreira e eu filme lá pra vocês. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fala galera, chegamos aqui, ó, no ginásio José Corrêa. Barueri. Vamos lá que eu vou filmar pra vocês a entradinha do ginásio. Tem que comprar um quilo de alimentação, que é a entrada. Pegar a camiseta do evento e eu tenho que pegar a carteirinha também, né? Eu e o William. Secretaria de Educação e Secretaria de Águas. Peguei lá já. Tem uma balancinha aqui, ó. Pra galera se pesar e ver se tá no peso. Agora eu vou pegar a minha carteirinha ali agora. Pegar a carteirinha aqui agora. Vocês estão no seu? Não, não. Pode ser. Pegar a carteirinha? Equipe? Aliança. Passa? É. Marron. Quem nome? Macaco. O dia que você tá no meu nome? Macaco. Macaco. E o Anson Machado. William. Inglaterra. 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 Obrigado. Olha só põe aquela mala. Obrigado. Bora lá pro cantinho da Aliança. A gente sempre fica no mesmo lugar aqui no ginásio. ginásiozinho vou ali mostrar o hipódio sumir tá bonito, tem até rosa no bagulho é isso aí galera vou ali pro cantinho onde o pessoal da Allianz sempre fica esperar lutar só meio dia e meio é isso aí, ver o Willian lutar agora ele é o primeiro a lutar como sempre sou o primeiro a chegar da equipe é isso aí um pouquinho do ginásio beleza estou dando a volta aqui por trás do ginásio pra poder entrar aqui na área dos professores onde a gente dá as instruções para os alunos eu já havia entrado antes então por isso que estou dando a volta aqui eu não vou precisar retirar a minha pulseirinha pra poder entrar na área então já veio direto por aqui chegando na área se liga na galera aqui, o ginásio está lotado olá 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 o ginásio está cheinho chegando aqui perto do grão mestre casquinha vamos ver o que tem pra falar aí e madureira e madureira pode vir? vou lembrar de vai ficar com o grato é ótimo de comer moleque deixa derrubar vai pra cima o senhor e o Bob colocamos o Lucas e o Gabriel para eles darem aula uma coisa e uma coisa o Pedro vai estar com a aula essas aulas a gente tem de olho, entendeu? na molecada está explorando os moleques então? não, cara eles não estão explorando os caras aqui o Lucas, o Lucas o torto o Gabriel vai dar uma força entendeu? entendi como é que é explorando os moleques? pô, para esse negócio aí vai gravar o que é isso? chega aí, cara vamos começar e chega aí, cara pô tem vergonha? então manda um recadinho pra galera aqui manda alguma coisa você está acompanhando o nosso canal? claro, eu curto tudo lá, cara curte tudo? então manda um recadinho pra galera aí recado pra galera aí do atenção Michel da Demian Maia e o Alex te aguarda no pódio Michel da Demian Maia e o Alex te aguarda no pódio faz ele deitar ô careca careca você tem que fazer ele deitar puxa e deita, aê sai o quadril sai o quadril sai o quadril sai o quadril não cai pra frente não primeira etapa do circuito paulista hoje lutei de peso médio peso acima do meu peso não sou leve e graças a Deus tudo certo fui campeão hoje e luta duro os caras, mano, são muito forte no peso médio eu realmente senti os caras são bem fortes tenho que preparar um pouco mais se for lutar de médio mesmo muito forte fiz força fiz três lutas hoje e... daqui a pouco eu vou filmar lá o pódio pra vocês aí beleza? valeu! pódio! boa jovem muito boa jovem uff nossa Parabéns. Parabéns. E aí galera, estamos chegando aqui na metade do campeonato já. A categoria, o peso já foi. Cinco horas a começar o seu luto. O Gi conseguiu se sagrar campeão aqui E aí Gi, dá um feedback aí sobre a sua performance no campeonato aí, fala um pouquinho pra galera Pô, acho que eu poderia tentar do melhor Também acho, mas eu só acho também Eu não consegui concentrar muito junto, eu tive os caras muito forte Então eu não conseguia estabilizar as posições que eu tirava do lado Mas eu tenho um peso acima, eu tenho um peso de leve, um peso médio Eu acho que foi bom Vou tentar o absoluto agora E o que mais? Acho que foi só isso E você fez quantas lutas? Ah sim, eu fiz três, foram três lutas A finalizou alguma? Não, aí eu vou fazer alguma Pra vocês verem, tem que melhorar mesmo Eu não tô tão bem Mesmo que ele disse que eu não tô num peso acima Se ele escolheu pra fazer isso, eu tenho que finalizar Tem que tentar desculpa Até aí que eu tô num peso acima Eu tenho que finalizar Tá lá ainda não? E aí Rafa, manda uma mensagem pra galera aí Segue nós aí no jogo E aí Sergeira Manda mensagem pra galera aí Manda mensagem pra galera aí Fica coisa Fica coisa Muito feliz estar aqui, participar com essa galera aí Essa molecada nova aí que sempre tá chegando aí Nós sempre estamos no pódio Então você sempre pra eles aí Você sempre pra eles aí Vai ser sempre o nosso trapuzinho Exato Sergeira mandando uma mensagem aí Tem um Gugu também, ó Fala aí Gugu Pare de frescura Eu não sei Vem cá Tá bom Me separe Só isso Fala aí Gugu Você fez quantas lutas? Eu fiz duas lutas Duas lutas? E como que foi? A primeira? Foi de boa Eu chamei e raspei Os dois lutas Pedro Com atuação Atuação? Não finalizou ninguém também? Fala assim, ó Fala assim, ó Follow us Follow us Tô aqui na área de concentração já do absoluto Lembrando que Agora novamente a federação colocou absoluto no mesmo dia das categorias Dos pesos, né? E só os quatro Só os medalhistas, né? Os quatro que medalham no peso É um primeiro, um segundo e dois terceiros Só os medalhistas podem se inscrever no absoluto Vamos... Dar uma filmada aí pra vocês Aqui a área dois É... Faixa marrom e preta E lá na área um Lá do outro lado, ó É... Absoluto faixa roxa Magrinho, manda mensagem aí, Magrinho Não aguento mais esses caras Manda aí, Magrinho Manda aí, Magrinho Esse cara ali, ó Ó, ó, ó Ó Caralho Forte, Magrinho Forte, Magrinho Tô tem louco? Não Até esses caras Esperava aí Vambora, velho Vambora, velho Vambora Finalizou agora há pouco E... Daqui a uma hora e meia mais ou menos Começo o absoluto É... E... Como foram as suas lutas? A primeira finalizou no homoprata A segunda no estrangulamento pelas costas E a terceira no estrangulamento partindo de 100kg Consegui finalizar as três Mas... Categoria é obrigação, né? Então tá tudo certo E agora vamos... Vamos pro absoluto Vai ver a diferença de faixa preta? Vai finalizar as três lutas Já os caixas baixos Não finalizou ninguém, né? Por pontuação Aí você já vê a diferença de um pro outro Mas não de um pro outro Outro nível, né? Como diria a Michael Lang Outro nível Outro nível Cara! Seus bumbos Então eu falo assim, ó Follow os Follow os Follow os Tchau!